Fala, fala pessoal! Aqui é Viver de Dividendos e este é mais um vídeo da série Balanços Comentados. Hoje a gente vai falar de Alibaba, mais conhecido como Baba. Baba é um dos principais sites de e-commerce de nível mundial, mas a maior presença dele é no mercado chinês. Ele é como se fosse bem parecido com o que a gente já apresentou aqui, que é a Amazon, mas ele é mais próximo do Ebay. Eu não falei ainda do Ebay aqui, mas é uma empresa interessante também para se dar uma olhada. Só para vocês terem uma ideia do que é o Alibaba, este aqui é o site deles, mais conhecido aqui no Brasil, você deve achar como Aliexpress, que é tipo uma versão do mercado livre deles, né? Este aqui é mais próximo da Amazon, então aqui a gente encontra de tudo, praticamente quase todos os produtos aí que você precisar, você vai encontrar aqui no sitezinho deles. Voltando aqui para o Alibaba, para os números. O Alibaba teve um IPO na Bolsa de Valores feito em 2014, então é uma empresa muito recente, né? Por coincidência, o IPO dele foi muito falado, porque foi o maior IPO aí dos últimos tempos na Bolsa, né? Superando 25 bilhões, né? Em capitalização. E passando, uma antiga empresa em 2010, que era o Banco Agrícola da China, se eu não me engano, estava mais ou menos em torno de 20 poucos bilhões. A gente dá uma olhada aqui agora nos números do Alibaba, a gente vai acompanhar aí, a gente tem aí no Morning Star, que é o site que eu uso para fazer as análises, os últimos 10 anos aí de histórico de resultados do Alibaba. Só que a gente sabe que aí, de 2014 para cá, foi quando teve o IPO, os números são editados, mas vocês sabem, né? Governo chinês, você tem que confiar desconfiando, né? A China não é uma república democrática e não é muito liberal com as informações, então não dá para confiar 100% nesses dados. O que também não quer dizer que não possa ser verdade, porque se a gente for acompanhar a receita, o crescimento da receita do Alibaba, a gente vai ver que ele aí saiu de 1,3 bilhão em 2006, e hoje está na casa aí de 76 bilhões em 2015. São números interessantes. Vale ressaltar que os dados do Alibaba estão em Yen chinês, então tem que ficar atento com essa informação. 76 bilhões de Yen chinês dá mais ou menos aí uns 12 a 15 bilhões de dólares, nessa faixa aí, se não me engano é 12. Então, a gente vê aí que os dados, apesar de serem muito interessantes, talvez bate mais ou menos com o boom que a gente viu aí na China a partir de 2008, teve aí um crescimento exorbitante aí do governo, do país, e o Alibaba surfou essa onda aí praticamente, saindo com a receita de 1,3, indo hoje para 76 bilhões. A gente dá uma olhada aqui agora em outro dado interessante, que é a margem operacional. Estou brincando, copiei errado aqui, ó, margem operacional. A margem operacional do Alibaba está aí na faixa dos 30%, que é uma margem aí bem saudável, assim. Na verdade, fiquei até surpreso quando eu li essa margem, porque eu pensei que ia ser igual a Amazon, outro fazedor de receita, né, mas até que não, eles têm feito lucro. A empresa conseguiu aumentar a margem, aí saiu de 19% e foi para 30%. A gente dá uma olhada aqui no lucro líquido também, que você vai ver que essa margem reflete aqui no lucro líquido. É 220 milhões e hoje teve um lucro aí de 24 bilhões aí nesse último ano. Tem aquele problema que eu falei com vocês, como é um IPO recente, tem algumas informações, apesar de auditadas, você vê aqui que falta o número de ações aí em dois anos. Isso daí complica a gente na hora de fazer uma análise, porque a gente não consegue visualizar aí os lucros por ação, o EBITIA por ação, e aí dificulta um pouco na hora de fazer o valuation do preço da ação, né. Se a gente for querer fazer, usar algum método aí de fluxo de caixa descontado, a falta desses dados aqui acaba complicando. Esse é o problema aí do IPO, geralmente é muito recente. Vamos dar uma olhadinha aqui no fluxo de caixa livre dela. A gente vê aí que eles saíram aí com um fluxo de caixa de 634 bilhões e hoje estão na casa aí dos 33 bilhões. Isso dá o quê? Dá uns 6 bilhões em caixa, 6 bilhões de dólares. Não é para qualquer empresa hoje em dia ter em caixa isso não. Isso daí dá fôlego para eles comprarem muita gente aí no mercado. Vocês podem ter certeza de uma coisa, daqui para frente você vai ver várias notícias aí de Alibaba comprando várias startups, principalmente de tecnologia. Então é normal, o cara com 6 bilhões em caixa tem que torrar esse dinheiro de alguma forma, né. Se eles mantiverem esse desempenho operacional que eles vêm tendo, isso daí pode ser um case interessante o Alibaba no futuro. É um tipo de empresa que não tem como mais o Alibaba crescer organicamente dentro do seu case de negócio, que é o e-commerce. Para ela ganhar ali um ponto de percentual de market share, ela tem que soar muito. Então a empresa acaba diversificando o seu portfólio de negócios. Isso é bom e ruim por um lado. Se você tem uma empresa com uma boa administração, a tendência é que ela aumente o valor ainda mais, que ela vai adquirir novos negócios e vai aumentar a sua receita, a lucratividade. Se você tem uma empresa com uma governança ruim, a tendência é que eles comprem as coisas a um preço muito caro, não consiga fazer dinheiro com aquele negócio que eles compraram e aí vai para o buraco, todo aquele balanço bom. Um exemplo clássico disso a gente pode ter é a Vale. A Vale teve o boom das commodities e estava com caixa exorbitante. O que o presidente saiu fazendo? Ao invés de melhorar o primeiro operacional da empresa, que não era lá grandes coisas, não vinha melhorando como vinha aqui, saiu optando por você ir comprando um monte de tralha. E depois a empresa agora está tendo que vender esse monte de coisa a preço de banana e está afetando o caixa da empresa. Então, assim, a administração, quando boa, é um bom negócio ter dinheiro em caixa. Seguindo aqui na análise, a gente vai dar uma olhada aqui nos crescimentos. Já está caindo aqui na abinha. A Alibaba, acho que talvez é uma das empresas que eu vi com maior crescimento de receita. Deve ter outras, assim, mas assim, do porte deles, né? Eu acho que é uma das principais maiores empresas com crescimento nos últimos anos. A gente vê aí, vem mantendo a média de 44%, um ótimo crescimento, assim, coisa que não se vê em nenhuma empresa no mercado hoje, apesar de que o crescimento vem em uma linha decrescente. Se você for acompanhar aqui, ó, de 2013, é normal isso, gente. Não é ruim. Não quer dizer nada isso. Faz parte. Nenhuma empresa vai conseguir crescer 72% para sempre. Ela pegou um boom do mercado chinês e agora está fazendo parte. Está vindo para o mercado mundial. O crescimento dessa receita vem diminuindo, a empresa está fazendo o papel dela. Não está errada, está diversificando, está tentando adquirir outras empresas. Eu vou falar um pouco mais disso no final. Tem algumas informações interessantes que devem ser levadas em contas na hora de analisar o Alibaba. A gente dá uma olhada aqui também no crescimento do lucro. A gente vê aí nos últimos cinco anos, está na casa dos 93%. É normal que esse crescimento do lucro vá, dá uma caída. Tem que acompanhar, acima de tudo, mas não tem muita gordura ainda para queimar, vai ficar ruim, entendeu? Então, a gente dá uma olhada aqui agora no endividamento. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto. Aqui a gente analisa o tamanho da dívida comparado ao patrimônio. A gente vê aí que não tinha nenhum dado para trás. Então, beleza. Nesses últimos dois anos, começou a IPO com 105%, deram um abatimento nessa dívida. E aí, tal, caiu para 35% do patrimônio em dívida. Aí você tem que... A dívida, que é o que eu sempre falo aqui nesse blog, né? Eu sempre bato nessa tecla. Eu vou repetir de novo aqui. A gente tem que dar uma olhada para olhar o endividamento. Tem que olhar esse indicador aqui. Eu sempre repito isso nas análises. Quem me acompanha sempre deve estar de saco cheio de ficar ouvindo. Mas, infelizmente, tem que falar, porque tem gente que está vendo pela primeira vez. Então, quando você vai analisar o endividamento de uma empresa, você tem que olhar esse índice de cobertura de juros, que é esse indicador aqui. Se ele estiver abaixo de 2, a empresa está tendo dificuldade. Porque se você olhar só aquele montante da dívida, não quer dizer nada, entendeu? Você tem que olhar e combinar com esse indicador aqui. Se ela está abaixo de 2, ela não está conseguindo pagar os juros da dívida. Então, ela está tendo dificuldade. A dívida está afetando a caixa dela. O ideal é que a empresa esteja com esse indicador acima de 5. Acima de 5 é um bom sinal. O Alibabá está com 12, gente. Está aí, excelente. Tem muita ainda, tem muita coisa para piorar para essa dívida começar a preocupar. Tem que olhar? Tem que olhar a dívida, mas não é aquela coisa que você precisa ficar olhando trimestre a trimestre. Você dá uma batida de olho uma vez por ano, vê como é que está o indicador e bola para frente. Mas o endividamento do Alibabá está extremamente saudável, super tranquilo. Vamos dar uma olhadinha aqui na aba do lado. A gente dá uma olhada aqui no preço das ações. A gente vê que nos últimos 10 anos não vai ter dado. A gente vê que quando abriu o IPO, teve aquele boom lá. A manadice lá foi lá, saiu comprando gol 2. Depois a ação veio caindo, caindo, caindo. E começou a se estabilizar aqui no começo de 2015. Então, é o que eu falo. A empresa é nova, é recente, o mercado. Não dá para você sair igual doido botando um all-in no negócio, porque tudo pode acontecer. Mas a empresa vem mexendo os pauzinhos, né? Vamos dizer assim. Aqui eu sempre gosto de dar uma olhada aqui para comparar com o setor onde ela está. A gente vê a margem líquida dela aí de 37%. Está bem acima, como eu falei com vocês, fiquei surpreso. Está bem acima do que a indústria onde ela está vem apresentando. E a gente vê aqui o endividamento comparando com a indústria, quase metade do que a indústria vem apresentando. Com os números assim do Alibaba não tem nada com o que se preocupar. Está bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. A gente tem que... Deixa eu ver se eu acho uma informação aqui. Aqui achei. Bom, aqui é o Google Finanças, eu sempre uso ele também. Eu gosto dessa tabelinha aqui embaixo. Você vem aqui, adicionar, remover colunas. Marca aqui as coluninhas que você quer, que você gosta. Aqui para não confundir muito, eu desmarquei algumas, deixei só aqui o que vai interessar mais a gente. Mas eu acho interessante que aqui dá para você ter uma comparação em dólar, né? Porque lá as informações estão em iene e aqui ele converte para dólar. Então fica fácil da gente ver. Então o Alibaba aí com a receita de 12 bilhões. Aqui a gente vê os concorrentes. O mais próximo que eu acho dele aqui seria o eBay. O eBay aqui seria o concorrente mais próximo para a gente ter uma ideia. O eBay teve uma receita de 17 bilhões, um pouco acima do... Bem acima, né? 5 bilhões não é pouca coisa. Mais do que o Alibaba. Mas a gente dando uma olhada aí no lucro líquido, né? Aí o EBITDA praticamente está na mesma faixa. Mas o lucro líquido que o Alibaba consegue fazer é bem superior ao que o eBay faz. Aí a gente fica com um monte de coisa na cabeça, né? A China é trabalho escravo, né? Aquela protecionismo do governo. Então talvez explique um pouco esses números aqui, né? Mas é só para a gente ter uma ideia. Bom, eu geralmente agora entro com uma análise aí da precificação para a gente ver se a empresa está com um bom preço ou não. Mas o Alibaba não tem dado histórico, entendeu? Essa falta de ações aqui mancha um pouquinho. E ela não é uma empresa que mantém um crescimento constante, né? Você vê que vai a 100, depois a 40, o crescimento tanto da receita quanto do lucro. Então não é uma empresa que dá para você aplicar o fluxo de caixa descontado. Mas se a gente fosse fazer um fluxo de caixa descontado, eu coloquei aqui mais ou menos R$83,25. Vamos colocar aqui R$82,96 o preço atual. Peguei o LPA dela em dólar, né? Para a gente ter uma ideia, R$1,61 lá no Google Finance. Botei aí para os próximos 10 anos um crescimento de 30%, o que eu acho que talvez até um pouco exagerado. Mas vamos botar aqui 20% para a gente ter uma ideia. É, 20%. 20% talvez seja ideal. E aí os próximos 10 anos com o crescimento aí pela metade de 10%. Botei uma taxa de desconto de 11%. Peguei o valor de Tangible Book dela. De R$6,03. Isso daí daria uma margem, ela estaria, está sendo cotada hoje aí a R$64,64. R$64,00. R$64,00 não, dólares, né? Então dá uma margem negativa. Mas se você assumir um crescimento de 30%, você já tem aí R$122,00. Mas é o tipo de empresa que não dá para a gente aplicar o fluxo de cá descontado, porque ela não tem um crescimento orgânico. Então a chance que tem de a gente errar aqui é muito grande, entendeu? E ela é muito nova. Então não dá para a gente usar muito isso daqui. É o que a gente pode falar mais de Alibaba. Alibaba é o seguinte. Ela teve uma aquisição recente aí de... Não sei quem é adolescente aí conhece. O Snapchat, que é um aplicativo aí, uma startup de troca de mensagem. É uma das redes sociais que mais cresce aí no mercado. Então eles pagaram aí uma bagatela de R$250,00,00 pelo Snapchat. É um número assim bem expressivo. A gente tem aí também... Eles compraram por... Na verdade foi R$200,00,00, né? R$250,00,00 foi a compra do concorrente do Uber. Eles compraram aí 28% de fatia de mercado do concorrente do Uber. Que é... O Uber, quem não conhece, é um aplicativo de táxi, né? É assim, muito famoso lá nos Estados Unidos. Não abriu capital ainda na bolsa. Ainda está... É uma empresa de capital fechado. Eu estou acompanhando o Uber e espero que logo, logo ele vai abrir capital. Acredito eu. Estou doido para ver os números. Porque é um aplicativo muito interessante. Além disso, o Alibaba tem feito aí várias investidas. No ano passado ele criou o Alipay, que bate aí mais ou menos de frente com o que a Apple faz, né? Que a Apple lançou o Apple Pay. E a gente tem o PayPal, que é o concorrente do Alibaba, o eBay. É dono do PayPal. Então, o Alibaba entra aí nesse páreo aí para poder brigar com esses players aí do mercado. Mas eu acho que vai ser meio difícil, assim, a nível mundial do Alibaba conseguir mercado... Conseguir uma fatia do mercado. Porque entrar nesse meio de pagamento não é uma coisa fácil, né? É difícil, assim, tem uma barreira ali, um fosso competitivo muito grande para quem já está nesse mercado, já conquistou a confiança dos consumidores, de conseguir fazer o consumidor migrar para uma outra plataforma. Talvez seria interessante aí ele adquirir algum grande player no mercado aí. Tem aí empresas russas e indianas aí com bastante uma base considerável de usuários. E ele vai ter que partir para esse ponto. Mas eu acho que a nível de Europa e Estados Unidos vai ser meio difícil... Vai ser meio difícil do Alibaba conseguir penetração, né? Além do Alibaba, a gente tem aí a entrada do TBO, que seria tipo o quê? TBO é tipo uma Netflix. Eles anunciaram agora, foi esse mês, inclusive, anunciaram agora esse mês. Quando eles anunciaram, as ações da Netflix caíram aí, despencaram 4% em poucas horas, né? Depois do anúncio. Mas o TBO é tipo um Netflix. Eles estão com a intenção de fazer streaming de vídeo. A Netflix não tem ainda um pezinho dentro da China, o que é uma coisa impressionante, como eles ainda não entraram lá ainda, né? O mercado chinês, assim, é muito grande. Para a gente ter uma ideia aí, se eu não me engano, quando lançou o iPhone 6, tipo, vou dar um exemplo, não me lembro os números ao certo, mas vamos dar um exemplo se tivesse vendido 100 milhões no mundo todo, vamos dizer. Na primeira semana que abriu na China, abriu com vendendo 200 milhões de iPhone 6. É tipo, como se fosse dois mundos, né? Equivalente a dois mundos, o mercado chinês. Então é um mercado gigante. Não dá para entender ainda como a Netflix não entrou lá ainda. Provavelmente por conta de alguma coisa do governo, algum protecionismo do governo. Então a Alibaba aí tem essa vantagem de soltar na frente aí no mercado chinês e entrar com esse streaming de vídeo aí com força, né? O que também eu acho que vai ser difícil dela conseguir esses dois outros principais mercados aqui, que é a Europa e os Estados Unidos, porque a gente vê aí dos Estados Unidos a Netflix, é muito difundida e tem aí grandes players ainda para entrar nessa briga aí de streaming de vídeo. A gente pode colocar aí que a gente já vê movimentos aí da Apple e do Google já querendo entrar aí nesse mercado de streaming de vídeo. Então assim, são dois caras que entendem bastante de tecnologia e estão aí para brigar de paro duro aí contra essas empresas. Mas eles estão no caminho certo, tem que tentar diversificar. Estão entrando em mercados interessantes, com boas rentabilidades, mercado de pagamento. Para quem tem ações aí da Cielo sabe que é uma boa. E o mercado de streaming de vídeo. A Netflix está fazendo aí um caixa bem considerável aí nesse sentido. Os caras, vale lembrar que os caras têm aí 6 bilhões aí praticamente em caixa aí para comprar e para montar muito startup aí pela frente. Bom, pessoal, a ideia é mais ou menos essa aí. Trazer uma base aí de uma análise aí para a gente ter uma visão aí um pouco mais ampla do que é o Alibaba. Para quem se interessar, cabe aí dar uma olhada mais profundamente nos números. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.